Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar pegando o veículo Moto, aeronave, veículos especiais, qualquer tipo de veículo do seu amigo Tá bom galera? Poxa pessoal, hoje pela tarde, pela manhã, não sei, eu estava fazendo um trampo aí fora Só vi a notícia aí rolando que o GC2F foi pateado Estava bem de boa, estava bem fácil Tá bom galera? Então aí, eu ainda continuo vendo que não está funcionando Tá bom? Só que tem um método aí Tá bom? Tem um método aí que ele é basicamente, ele funciona como? Naquele bug de duplicar massivo no cassino Então eu vou falar para vocês, eu vou trazer uma forma Que não é tão fácil assim Tá bom? Mas você pode ter outras, você tem outras opções Tá bom? Tem umas opções lá em cima da Penthouse Que eu postei recentemente aí de ficar apertando Start Ele funciona quando quer Enfim, tem outras inúmeras modos de bugar Tá bom? Eu vou trazer um que eu achei mais tranquilo possível Tá? Que não é tão tranquilo assim Mas é o mais, tá? Na minha opinião Enfim, você que sabe bugar de alguma outra forma Faça do seu jeito O amigo vai ter que fazer essa parte, tá bom? Então aqui no caso aqui, quem está me ajudando aqui é o Bola King Valeu parceiro, brigadão pela força Sempre é isso com a gente aí, brigadão demais Então galera, o meu amigo ele vai fazer um bug dentro do cassino Tá bom? Ele vai fazer um bug aqui galera Ele vai pegar um veículo de rua Vai colocar dentro do estacionamento E vai fazer um bug ali na recepção ali no início Entrando no cassino esquerdinho ele vai fazer esse bug Tá bom? O que vai acontecer aqui galera? Eu vou precisar ter o centro de operação móvel Dentro do meu centro de operação móvel Tem um carro Tá bom galera? Que eu não quero mais Eu vou perder esse veículo Tá bom pessoal? O que que acontece aqui galera? Dentro do meu centro de operação móvel Esse veículo que eu tenho que ter Eu vou perder E pra poder armazenar esse veículo Dentro do centro de operação móvel Eu tenho que ter uma configuração Que é essa daqui que eu vou mostrar pra vocês Vem aqui em More Stock Tá? Vai ter que ter o centro de operação móvel Aqui no espaço 2 Eu tenho o módulo vazio Você pode deixar oficina de armas Não oficina de veículos de armas Tá bom? Oficina de veículos e armas não funciona Tem que ser aqui Oficina de armas ou módulo vazio Tá bom? E aqui no espaço 3 é o É o que tem que ter É o armazém pessoal de veículo Porque você armazena veículos aqui dentro Então tanto o veículo que eu vou perder Está aqui dentro Quanto o veículo que eu vou pegar Do meu parceiro Bola King Que ele vai me passar Tá bom? Vou pegar um veículo aqui Um carro normal mesmo Tá bom galera? Então o que que acontece aqui? Eu só vou sair aqui pra fora Tá? Mas aí eu vou mostrar galera A parte do amigo O que que ele vai fazer Tá bom galera? Então é... Então quanto o meu amigo Tá indo pra lá bugar O que que eu vou fazer? Eu vou ter que subir Pra um serviço Eu já vou vir aqui Tá? É... Antes de tudo Pera aí galera Antes de tudo Vamos ter que estar Numa sessão de amigo Tá bom galera? Sessão de convite Não vai dar certo Nesse método Que eu vou mostrar aqui pra vocês O método que eu mostrando pra vocês Ele vai funcionar Numa sessão de amigo Ou numa sessão pública Tá bom? Porque o meu amigo Vai ter que me seguir E se ele tiver Se a gente tiver Numa sessão de convite Vai falar que a sessão É particular Tá bom galera? Beleza? Beleza Então tá Então agora eu vou subir Pro serviço Tá? Eu vou subir Pro serviço titânico Aqui um serviço criado Pela Rockstar Aqui em missões Um serviço titânico Tá bom? Enquanto isso Meu amigo tá indo lá Para o cassino E eu vou cortar a imagem E vou É... Deixar a imagem do amigo Aí pra vocês Tá bom galera? Eu estou É... Online Tá bom? Vou deixar aqui É... O meu status online Pro meu amigo Poder me seguir Tá bom galera? Então é isso Então eu vou cortar a imagem Vou cortar a imagem aqui E vou mostrar do amigo Beleza? Galera Então aqui Essa parte do amigo Beleza? O que ele vai fazer? Ele pega um carro dele Com um dele aí Tá bom? Vai entrar aqui Vai aparecer É... Hermano Eu... Eu que sou black É beleza De brother Vai sair na gravação aí Ele clica aqui No estacionamento Beleza? E ele vai largar Um carro dele Aqui no estacionamento Tá bom galera? Eu estou gravando Aqui a parte do amigo Beleza pessoal? Vai largar o carro aqui E agora a gente vai entrar No cassino Bom tá galera O que o amigo vai fazer aqui? Ele vai encostar aqui Vai dar uma setinha pra direita Vai vir serviço de wallet Ficou em cima de estacionamento Menu do game Tá bom? Do Xbox ou PS4 Agora vai levantar o celular aqui galera Tá? E vai fazer o seguinte Ele vai vir e vai comprar um carro Tá? Comprou um RH8 Põe em qualquer garagem de vocês aí Tá bom? É uma Beleza? Vou pôr aqui na Solo um aqui Apareceu vendido ali Beleza Então o que o amigo vai fazer? Ele vai seguir Né? Vocês viram aí que eu subi lá pro serviço E o amigo vai me seguir Tá bom? Vai me seguir lá E tá no serviço titânico Beleza galera? Vai clicar aqui pra entrar na sessão Nessa tela de alerta Aperta o bolinha pra cancelar Aí vai ficar nessa tela aqui Tá bom? Vai seguir o amigo novamente Tá bom? Que tá lá no serviço Titânico E aqui galera É o seguinte Vai apertar triângulo Ó Vai apertar triângulo Vai ficar dando setinha pra direita Vai ter dois segundos Vai aparecer ali ó Seta pra direita Você clica em estacionamento E continua clicando com o X Tudo ó galera Cliquei aqui em estacionamento Cliquei pra confirmar Você vai ter dois segundos galera Pra clicar seta pra direita Clicar em estacionamento E clicar na mensagem de alerta Que vai vir Tem que ser bem rapidinho Nessa parte Fica setinha pra direita Confirma no estacionamento E aí vai vir a mensagem de alerta Você continua Confirmando pra clicar Tá bom? Aí vai bugar Tá? Vai bugar Dessa forma aqui Você consegue duplicar massivo Tá bom? Dessa forma aqui E você vai conseguir fazer o glitch De pegar Veículo do amigo É o que eu tô mostrando Nesse vídeo aqui Tá bom? Eu fiz aqui galera De primeira Porque eu já fiquei tentando Tá? Mas o mais chato desse método aqui É essa parte aqui Você vai ter dois segundos Mais ou menos Pra clicar seta pra direita Clicar em cima do estacionamento Confirmando com o X ou o A Se tiver no Xbox One E continua confirmando Para aceitar a mensagem de alerta Tem que ser rápido Se você demorar pra confirmar A mensagem de alerta A mensagem de alerta vai sumir E vai aparecer O rapazinho do Valet Te entregando a chave lá Fora do cassino Na portaria lá Beleza? Apareceu no serviço Confirma pra sair E pronto O amigo já está pronto Já está bugado Pronto pra te doar O veículo Tá bom galera? Às vezes você aparece ali longe Do cassino Lá atrás Na pista lá de cavalo Ou aparece aqui O carro tá bugado Aqui no limbo Pronto O amigo já está pronto Pra te passar o carro Já está pronto Pra te ajudar a bugar Beleza? Então vou voltar Com a minha imagem aí galera Corta Beleza galera Meu amigo tá de volta E ele já está bugado Tá bom galera? Ele já está no bug aí De duplicar massivo Tá bom? Como o meu com sumiu Que eu subi pro serviço Tá? Eu vou chamar ele novamente Ô Bola King Você já pode entrar aqui no carro Irmão Ficar olhando lá pra Ali pra garagem Pro meu com aparecer aqui Atrás Tá bom galera? Deixa eu descer aqui do carro Pra poder chamar Tá bom? Vou chamar o meu centro De operação mobile Vamos Vamos lá galera Então aqui é o seguinte Só Fiz o meu centro de operação Móvel aparecer Tá bom? Então O que que o meu amigo Vai fazer galera? Ele vai vir aqui Ele vai levantar o celular dele Ele vai entrar em internet E aqui Ele vai apertar O start O botão option Se tiver no PS4 E vai vir aqui Na loja do Shark Tá bom galera? Ele vai entrar aqui Deu o primeiro errinho aqui Ele entra e fica Dessa forma aqui Tá bom? Vai lá Bola Meu amigo já está no Shark Tá bom galera? Vou vir aqui Setinha pra direita Ele vai ser expulso do carro Beleza? Agora pode voltar Bola Pode voltar Aí ele vai sair ali galera E vai entrar no carro novamente Agora Aqui é diferente Tá bom galera? Não é no Shark Que o amigo vai entrar Ele vai fazer Beleza pessoal? Deu uma cortada no vídeo aqui galera Porque o meu amigo Não estava conseguindo É... Entrar no kit criminal Ficava clicando E não abria A gente teve que criar Uma nova sessão E fazer de novo o processo Tá bom? Mas agora vamos lá Se acontecer isso Vocês já sabem Cria uma nova sessão Se o kit criminal do seu amigo Não abriu Cria uma nova sessão Então meu amigo Vai vir aqui em internet Chegou aqui Aperta o start O options GTA online E vai vir aqui Kit criminal Tá bom? E vai ficar Nessa tela aqui Tá bom? Ele vai ficar aí Beleza? Então tá É... Agora é o seguinte galera Eu vou vir aqui Vou clicar em Estacionamento Menu Do game Xbox ou PS4 E a gente vai ficar Congelado aqui Por 40 segundos Tá bom galera? Vamos ficar congelado aqui Por 40 segundos Beleza? Beleza pessoal Meu amigo apertou ali Triângulo ou Y Tá bom? Pra sair do... Do kit criminal E eu vou entrar Numa tela preta infinita Tá bom galera? O que eu vou fazer aqui? Eu vou seguir um amigo Com modo de mira diferente Tá bom? Você está ligado Nisso aí de prática Eu vou vir aqui Na comunidade do canal Irmão Gamer Aqui Tá bom galera? Pra achar um brother aí Que esteja com um modo de mira Diferente Tá bom? Aqui no PS4 Temos a comunidade Já estamos chegando Quase a 300 jogadores Tá bom? Você que ainda não conhece Venha fazer parte Da nossa família Da irmandade aí Venha jogar com nós aí Tá bom galera? Então aqui ó Vou vir aqui ó Em... Jogando agora Vamos aqui nesse brother Aqui ó Vamos seguir ele Tá bom? Vamos fazer aqui Aqui dá pra gente Fazer aquele teste Né galera? Aquele testezinho Que a gente segue Duas vezes a mesma pessoa Tá bom? Vamos vir aqui ó Não foi Vamos lá de baixo aqui Aí esse aqui Solicitou informação Tá bom? Aí eu vou seguir ele novamente Pra ver se ele está Com modo de mira diferente Tá ó Vou seguir ele aqui novamente Olha lá Não está Está com o mesmo modo de mira Vou seguir o outro Tá bom galera? Então no Xbox Também dá pra fazer isso Só não tem comunidade Mas também dá pra seguir o amigo Duas vezes Pra testar se ele está Com modo de mira diferente Tá bom galera? Pra gente desbugar Dessa tela preta infinita Tá? Ô bola Você continua na tela preta aí também? Continua na tela preta Galera ó Acertei o modo de mira Tá bom? Aí automaticamente A primeira já subiu Cancelo a segunda Aperto o start Né? Ou o option Se tiver no PS4 Vou vir aqui GTA Online Kit criminal Volto aqui E saio do carro Aperto o Y Para sair do carro Tá bom galera? O que o meu amigo vai fazer Galera? Ele está numa tela preta infinita Ele vai fazer a mesma coisa Galera Então aqui é o seguinte Como o bug é diferente O meu amigo fica Numa tela preta infinita Tá bom? O que eu vou fazer Para desbugar ele? Eu vou vir aqui Jogar serviço rápido Atividade É... Vamos lá De novo Atividade Vou vir aqui Em queda de braço Amigos na sessão E vou iniciar Tá bom galera? Vai Jogar serviço rápido Atividade Queda de braço Amigos na sessão Tá bom? Então o que vai acontecer aqui galera? É... Assim que aparecer 1 barra 2 1 barra 4 Ali O meu amigo vai me seguir Pela party Tá bom? Ele vai ficar na primeira tela de alerta E eu vou cancelar o serviço Aí vai... Ele vai subir para a nuvem Vai dar o erro Que ele... É... Não pode ir Olha lá Pode subir Pode ir bola Olha lá Já apareceu ali 1 barra 2 Vai dar aquele erro Que não pode... Incapaz de conectar E ele volta E ele vai conseguir Descer do carro Ele vai aparecer Vai desbugar da tela preta E vai... Me avisa aí na tela preta Vou cancelar aqui Galera Ele falou que está na tela preta Eu vou clicar em jogar serviço rápido Canceler o serviço Tá bom galera? Aí ele vai subir para a nuvem Ele vai aceitar a primeira tela Vai subir para a nuvem Vai vir o erro Tá? Vai voltar Vai aparecer dentro do carro Vai desbugar da tela preta E ele vai conseguir descer do veículo Tá bom galera? Caindo de paraquedas Ah, ele já caiu de paraquedas Está mostrando ali Tá? Caiu de paraquedas E aí... Ele apareceu aqui Tá bom galera? Onde ele vai aparecer Beleza? Show de bola? Então é isso aí Então aqui agora Pessoal, é o seguinte É... O meu amigo está bugado Então o que que acontece? É... Ele não consegue me chamar um veículo Tá? Ele não consegue me chamar um veículo do mecânico dele Se ele chamar aparece lá na... Lá na frente lá Um bug muito doido lá Ele consegue me chamar a motoclube Aqui Aí a moto aparece aqui Travada Eu vou vir até aqui e pego ela Então para ele me chamar um veículo Ele tem que desbugar E para ele desbugar ele tem que fazer o que? Chega aí bola Você vai entrar no cassino Tá bom galera? Ele vai entrar no cassino Vai sair e vai voltar Na verdade ele vai entrar, né? Vai desbugar sozinho Ele vai ser expulso de volta Tá bom? Ele entra ali, ó Ele entra lá para ele desbugar Para ele poder me chamar um carro Se não... Ou ele vai para o criador e volta, né? Se não ele só me chama... Ele só pega o moto com ele, né? É isso que acontece Quando ele entra ali no cassino, galera Ele desbuga Ele vai ser expulso para o lado de fora Oi bola Pode clicar Entra no cassino, né? Aí ele vai desbugar Tá bom, galera? Ele vai desbugar E aí ele vai me chamar um carrinho E eu vou pegar o carrinho dele Belezinha? Então vamos lá Vamos dar uma acelerada aqui Pessoal, então é o seguinte O meu amigo pegou o veículo dele Já desbugou Ele já consegue chamar os carros Ele vai vir até aqui, ó Eu sou amigo dele No caso ali a gente tem a solicitação de amizade aqui Tá bom? Eu vou encostar aqui Vai aparecer para entrar sozinho Vou seguir aquele amigo com o modo de mira diferente Tá bom? E... Aqui, galera A gente pode confirmar a primeira e cancelar a segunda Mas eu... Como é bem facinho de fazer aqui o teste Para ver se está com o modo de mira diferente ou não Eu vou e sigo o amigo de novo Se tiver a primeira, confirma sozinho, né? Ó, confirmou Cancelei a segunda Apertei bolinha ou B se tiver no Xbox One Entra no carro E pronto A gente vai ser puxado para dentro do centro de operação móvel Beleza, galera? Então, tá aí Método ficou um pouquinho mais difícil, né? Um pocão, né? Ficou um pouco bem mais chato, né? Realidade mesmo Tá bom? Mas é o que está tendo aí Né, pessoal? E aí é o método que está tendo no momento Beleza? Cadê o outro carro? Bola Onde ele foi parar? Ali, ó Aqui, galera Tá? O carro foi duplicado para mim Fica um para o meu amigo E um para mim Beleza? Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like para dar aquela fortalecida no canal Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri